Muitos jogos são feitos nos seus mínimos detalhes. Os desenvolvedores pensam muito bem onde colocar um detalhezinho ou um segredinho ali, mas acaba que muitos desses detalhes e segredos acabam ficando imperceptíveis, mesmo o cara perdendo tempo pra fazer isso. E acontece que às vezes depois de anos, meses que o jogo sai, que aí um ou outro descobre e pós na internet todo mundo fala caramba, ninguém imaginava que dava pra fazer isso. Nós vamos falar hoje disso aqui, de descobertas muito interessantes que os jogadores fizeram nos jogos. Alguns levaram mais de 20 anos, cara. Incrível, pois é. Então hoje a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mais de 40% das pessoas às vezes assiste o vídeo e não é inscrito, cara. Clica se inscrever aí, tem que maratona tudo e não se inscreve. Clica aí muito rápido, deixa que deixe seu like também pra dar aquela ajuda e vem comigo. No Sekiro, quando a gente entra numa caverna que é escura, o jogo faz um feedback sonoro, um sonzinho agudo quando você entra e você adapta a iluminação do jogo pra aquela caverna escura ficar visível. Isso não acontece por acaso, isso porque na tela de loading do jogo, que revela alguns detalhes do jogo, fala que o Sekiro, ele possui a habilidade de olho da noite, Night Eye. É uma habilidade que permite ver bem na escuridão. E é uma habilidade passiva, uma habilidade automática, quando ele entra em locais escuros. O jogo faz isso automaticamente. Isso é legal porque funciona como uma espécie de desculpa pra você acessar cavernas ou locais escuros sem você precisar ficar carregando uma tocha. Até aí tudo bem, muitos nem sabem disso, né? Porque muitos acabam nem lendo a tela de loading. Mas acontece que tem um pequeno detalhe relacionado a isso ainda. É que se você virar o personagem pra você durante as áreas escuras, você percebe que o olho do Sekiro, ele muda, ficando muito parecido com o olho de um gato. Esse é um detalhe muito legal, porque automaticamente você tá no escuro por ele possuir uma visão diferenciada. O seu olho, ele muda pra se adaptar àquele local escuro. E é um detalhezinho bem legal e que muita gente não nota pelo fato de que ninguém fica virando o rosto do personagem. E mesmo se você virar, você tá um pouco longe e tal. E muitos passam totalmente desapercebidos. É um detalhezinho muito da hora. Esse jogo, ele tem uma história muito interessante por trás e que isso também acaba consequentemente levando uma descoberta feita... bem... Depois de uns 23 anos aí... O jogo Dark Judgment é um jogo que foi desenvolvido lá em 1997, em Hong Kong. Porém, o jogo, ele foi mal distribuído. Eles não conseguiram uma publisher boa e acabou que o jogo foi distribuído em algumas partes do mundo. Em Hong Kong, na Coreia e no Taiwan. Acabou que por esses problemas de distribuição, o jogo não se pagou. Não pagou nem os aluguel dos desenvolvedores e o jogo ficou esquecido no tempo. Os desenvolvedores depois contaram sobre isso numa matéria lá em 2016, como esse projeto fracassou. Só que essa matéria também ninguém ouviu muito falar dela, afinal, ninguém nem conhecia Dark Judgment direito. Você tinha alguns videozinhos no YouTube com pouquíssimas views e a maioria dos comentários era Caramba, vou testar porque eu nunca ouvi falar desse jogo na minha vida. Ficava mais ali praqueles caçadores de jogos bem underground. Acontece que os caras conseguiram recuperar o jogo, adaptar o jogo e em 2020 eles lançaram o jogo na Steam, que também não vendeu quase nada. E realmente quase nada mesmo. Ele teve o pico de 4 jogadores, tem 15 análises. Eu estimo que talvez ele tenha vendido umas 50, 100 cópias. Mas tiveram jogadores que gostaram do jogo. E um jogador descobriu essa matéria de 2016 que contava a história do desenvolvimento do jogo. E no meio dessa matéria ele contava sobre o time de desenvolvimento falando o nome de cada pessoa e fala que uma das pessoas que trabalhava no time de desenvolvimento criou uma personagem chamada Tomato Girl que nunca havia sido descoberto por nenhum jogador. Bem, o motivo é óbvio porque pouquíssima gente jogou então pouquíssima gente trocou a informação pra descobrir esse segredo. Aí, né, o cara trouxe essa informação no fórum da Steam e falou, opa, tem personagem escondida dentro do jogo aqui. E aí, o Mills, um jogador, chegou e abriu, entrou no código do jogo e descobriu que não tinha só uma mas como duas personagens jogáveis nesse beat'em up. A Tomato Girl, que era conhecida como a Frank Stein e a outra que era a Little Carol que era uma personagem ali chibizinha, menorzinha. Pra você desbloquear os personagens você tinha que fazer aquelas clássicas sequências de teclas que tinha pra desbloquear os personagens em muitos jogos. Baixo, esquerda, baixo, direita, baixo, cima, baixo, baixo e o botão de ataque. A Little Carol, que era outra personagenzinha, também tinha uma outra sequência de botões. Detalhe que isso daí foi descoberto em 2021, o jogo já tinha saído em 2020. Ainda levou um ano pra isso ser descoberto, né? Graças a esse cara que achou essa matéria de um jogo uma matéria underground de um jogo underground. É, e dois personagens secretos. Olha que da hora, né? Não é segredo pra ninguém que Red Dead Redemption talvez seja um dos jogos aí atuais com o maior nível de detalhe que você vai encontrar. É detalhe pra tudo, mané. Das coisas mais simples, das coisas mais bizonhas possíveis tem detalhezinhos. É um jogo extremamente bem feito. E acontece que tem um pequeno detalhe que um cara descobriu e que basicamente ninguém sabia. E se aconteceu com algumas pessoas também pode ter passado desapercebido e as pessoas também não sabiam disso. Olha que interessante. Acontece que durante os combates de Red Dead Redemption você tem os tônicos. Você pode usar esses tônicos, né? E aí você seleciona no menu esses tônicos dão efeitos diversos e o personagem, né? Como o jogo é bem realista ele para no meio do combate pra tomar, dar uma aguletada no tônico ali e dar o efeito necessário. Acontece que ele fez isso no meio do combate ali. E ele descobriu que é possível os inimigos acabarem acertando um projétil nesse pote nessa garrafa que o personagem está bebendo e ela simplesmente explode na cara do personagem. O efeito do tônico não funciona e aí você precisa usar outro item. Olha que detalhe legal. É algo que é bem difícil de acontecer. Então dá pra entender o motivo de que muita gente não sabia disso e que se aconteceu muita gente sequer às vezes percebeu. Estava num momento ali da luta e não viu. Mas é muito legal esses detalhes, né? Mario 64 sempre teve a estrutura de você pegar todas as moedas se você quiser ser um complexionista todas as estrelas todas as Red Coins e por aí vai. Mas existia uma parte do Mario 64 que tornava o jogo meio que incompleto. Porque existia uma moeda no mapa chamado Tiny Huge Island e que você não podia pegar. Isso pelo fato de que talvez foi um erro muito provavelmente de posição dos designers dos desenvolvedores ao colocar a moeda e ela ficava debaixo do chão. O que era impossível de pegar. Então no máximo você podia pegar apenas 191 moedas nesse mapa sendo que existiam 192. Acontece que depois de 18 anos descobriram que sim era possível pegar essa moeda. Bem, óbvio que não por meios normais era uma forma um pouco complexa também já que a moeda estava no local que não era para ela estar. Descobriram usando 2 assistidos speedruns que basicamente é fazer o computador executar a série de movimento do personagem e isso permite fazer movimentos perfeitos que às vezes os humanos não conseguem realizar e viram que dava para pegar. E depois tentaram fazer isso sem atua assistir a speedrun da forma humana. E aí sim, é possível chegar no topo e você descer a água e você voltar nesta área e que a moeda está embaixo da terra. Se você executar no tempo correto uma série de movimentos com o Mario é possível você atravessar as paredes e nadar pela água que está embaixo do mapa. E usando o pulo e fazendo os movimentos corretos é possível você pegar essa moeda e voltar no ponto inicial normalmente como se nada tivesse acontecido. Sim, requer bastante habilidade para pegar e você tem que manjar muito do jogo. Mas agora é possível. Então o Mario depois de 18 anos ficou 100% completo podemos dizer. Outro jogo que também não era 100% completo até pouco tempo atrás era o Doom 2 isso porque tinha o level 15 que era a Industrial Zone e o Doom é um jogo recheado de segredos onde você precisa achar esses segredos se você quiser fazer 100% do mapa e em todas as áreas era possível você descobrir todos esses segredos bem escondidos e no final apareceu o relatório lá você fez 100% dos segredos com exceção desse level 15 nesse level 15 era impossível a não ser que você usasse algum chitzinho para você atravessar a parede e conseguir coletar esse segredo por 24 anos muitos acharam que isso daí era um bug que não estava correto aquilo não abria de fato porque você precisava tocar no botão para o segredo revelar e por mais que você chegasse naquele ponto o segredo não se revelava até que 24 anos depois descobriram que para isso ser feito você precisava usar um inimigo do jogo você precisa fazer um pen elemental seguir você até aquele ponto e ele vai ficar encostando em você ao encostar em você ele vai empurrar o seu próprio personagem e desta forma que é possível ativar ali o mecanismo pois é você fazer os movimentos manualmente não dava era necessário o inimigo te empurrar para isso acontecer e é um negócio muito difícil de descobrir mesmo que você faça o datamining do jogo e por isso que esse segredo ficou 24 anos escondido até finalmente acharem que detalhezinho massa né e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de contribuir com aquele seu likezão se inscrever no canal e é isso um grande beijo grande abraço um beijo no popov e tchau tchau